Você sabia que o Instagram é na verdade a segunda maior rede social em termos de usuários? Você sabia que o Instagram também tem o melhor engajamento que qualquer outra plataforma? Isso pode surpreendê-lo, já que muitas pessoas não estão cientes de quão grande o Instagram realmente é. Se você está vendendo qualquer tipo de produto ou serviço, o Instagram não pode ficar de fora de suas estratégias de marketing. Ele pode ser uma ferramenta extremamente eficaz que tem o potencial de criar reconhecimento de marca e gerar um fluxo constante de novos clientes para o seu negócio rapidamente, ajudando a construir seu negócio e o futuro financeiro que você sempre sonhou. Caso contrário, você estará deixando muito dinheiro na mesa sem descartar o Instagram. Isso deve ter chamado sua atenção, não é mesmo? Bom, mas tem um problema. A maioria das pessoas que tentam usar o Instagram simplesmente fracassam, infelizmente. É fácil ficar animado com o alcance do Instagram, com os padrões de consumo do usuário e com o volume geral de tráfego. É muito fácil ficar entusiasmado com esses fatos. Mas o problema é que a maioria das pessoas que experimentam marketing no Instagram não conseguem os resultados que estão procurando. Isso acontece porque eles estão seguindo o padrão que a maioria de seus concorrentes utilizam. Para você ter sucesso no Instagram, primeiro você precisa organizar sua mente. E é aqui onde entra meus conselhos para você. Com meus conselhos, você vai entender o que é marketing de influência. Você vai entender como fazer marketing estratégico no Instagram. Você vai aprender como monetizar sua conta no Instagram usando as mais recentes técnicas de publicidade. Você vai aprender exatamente como construir sua própria credibilidade dentro do seu nicho. E para facilitar, montei um guia passo a passo que mostra exatamente como isso é feito. Agora eu apresento para você o e-book Marketing Avançado para Instagram. Os 6 passos para turbinar seus resultados no Instagram. Nada será deixado para trás com esse e-book. São mais de 70 páginas com pouco mais de 11 mil palavras de pura informação. Você se tornará um especialista completo no assunto e terá tudo o que precisa para isso. Aqui está um rápido preview do que você vai descobrir dentro do guia Marketing Avançado para Instagram. Os 10 erros absurdos que você precisa evitar se você quer ter sucesso com o Marketing no Instagram. Como desenvolver a mentalidade certa. O sucesso no Instagram depende da sua persona. Encontre seus concorrentes no Instagram e realize engenharia reversa. A estratégia de conteúdo que você deve adotar para criar uma personalidade magnética que atrairá uma multidão de seguidores. Como você pode criar um funil de vendas perfeito para usuários do Instagram e impulsionar suas vendas ao máximo. Use o sistema de redirecionamento de anúncios do Facebook para atrair usuários do Instagram para dentro do seu funil. O melhor caminho para aumentar sua exposição no Instagram e os erros que você deve evitar ao fazer isso. Otimize continuamente todas as partes do seu funil para conseguir o máximo de conversão do tráfego do Instagram. As melhores práticas para o Marketing no Instagram que você deve adotar para garantir que obtenha os melhores resultados e muito mais. Esta é a maneira mais fácil para você realmente turbinar seus resultados com o Instagram. E quem precisa desse guia passo a passo? Se você responder sim a qualquer um desses itens, este guia é para você. Você quer criar uma comunidade em torno de seu conteúdo? Você quer se destacar de seus concorrentes? Você quer saber como obter o máximo de resultados dentro do Instagram pagando pouco por isso? Você quer aumentar drasticamente suas chances de sucesso? Você quer aprender como construir uma identidade sólida da sua marca no Instagram? Isso é exatamente o que você precisa? Mas talvez sua próxima pergunta seja Quanto custa tudo isso? Bom, se você fosse contratar um especialista para mostrar como isso é feito, você poderia facilmente encontrar-se investindo centenas de reais para esse tipo de treinamento. Na verdade, muitas pessoas investem centenas ou até milhares de reais para entrar em programas de coaching ou participar de workshops para aprender o que eu vou ensinar nesse guia. Mas você não precisará investir nem perto disso hoje. Se você tomar a sábia decisão de aproveitar essa oportunidade agora, você também receberá esses bônus de ação rápida. Bônus de ação rápida número 1. Checklist. Essa lista de consulta é um checklist útil que facilita iniciar o treinamento. Divide o guia inteiro em etapas fáceis de seguir para garantir que você tenha todos os destaques ao seu alcance. Este checklist está avaliado em 27 reais, mas hoje é seu de graça. Bônus de ação rápida número 2. Mapa mental. Algumas pessoas aprendem melhor olhando para o mapa mental. O mapa mental oferece uma visão geral de tudo o que é abordado no guia. Você também pode imprimi-lo para referência rápida sempre que precisar. Este mapa mental está avaliado em 19 reais, mas hoje é seu de graça. Você recebe tudo isso se você agir agora. Experimente esse guia em seu negócio agora, que eu assumo o risco. Eu posso garantir que o meu guia de marketing avançado para Instagram é ótimo, mas você realmente precisa ler e colocar em prática para ver por si mesmo os resultados. Por estar 100% seguro do incrível trabalho que realizei, darei 7 dias para você decidir se isso é para você. Se por algum motivo você não estiver 100% satisfeito com o conteúdo, basta me enviar um e-mail e reembolsaremos cada centavo do seu pequeno investimento. Nenhuma pergunta será feita. Ainda te enviarei uma nota de desculpas por ter desperdiçado seu tempo. Clique no botão abaixo agora mesmo e obtenha acesso imediato. Aproveite e garanta o guia marketing avançado para Instagram agora, porque ele está com preço promocional de desconto de lançamento. Se você for esperar e voltar mais tarde, você acabará perdendo a chance de pagar pouco pelo guia. Esta oferta especial pode ser retirada a qualquer momento. Clique no botão abaixo agora e garanta o seu. Clique no botão abaixo agora e garanta o seu.